O mapa com os detalhes de cerca de um salto agora As índices de chuva da frente fria já estão a cabeça normal E vai ser que não sigam o Paraná Pouca, 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 Pouca e maior intensidade no norte Vai virar os nossos violins no céu E o nome de Deus também não vê a casa até a noite Estão carregados, é que o sol acertou Já pegou uma coletiva Estão carregados, é que o sol acertou